Os canudinhos plásticos ultimamente estão em meio a muita, mas muita polêmica mesmo, viu? As pessoas ficam se perguntando qual a melhor forma de descarte. Em algumas cidades, existem leis que proíbem o uso. Em Oswaldo Cruz, um grupo de alunos desenvolveu um canudinho que deve ajudar nessa questão ambiental. Além de biodegradável, ele é comestível. Mesmo sendo proibido em Presidente Prudente, o canudinho plástico ainda ocupa espaço nas lanchonetes e outros estabelecimentos. Está nos copos, latas de refrigerante e nos balcões. Na cidade, a lei existe desde setembro do ano passado. Pouca gente sabe. Não, não sabia. Eu não sabia. Rapaz, que pego de surpresa agora. Ah, é? É. Vixe, e agora? O objetivo da lei é evitar o descarte incorreto do material nocivo ao meio ambiente. Algumas alternativas começaram a surgir. Em Oswaldo Cruz, esse trio de estudantes de um curso técnico teve uma ideia que pode ajudar. Desenvolveram um canudo biodegradável, feito com cascas de fruta. A princípio era só um canudo biodegradável. E aí a gente pensou, mas também por que não um comestível? Que aí o fim dele já ia ser correto, né? Você já ia usar, já ia comer e não tinha mais nenhum problema de se jogar fora, nada. Durante a pesquisa, que levou um ano, desenvolveram um subproduto que possibilitou reaproveitar os restos das frutas. Adicionado à polpa, o resultado final é este material. Daqui está pronto para virar um canudinho. Nós fomos testando aí vários produtos, vários reagentes, várias soluções diferentes, né? Até que nós chegamos nesse produto final. A gente testou em vários líquidos e a gente colocou, ele está durando entre 17 e 20 minutos, até 30 minutos, dependendo da temperatura. E olha, o barato é que depois de todo esse processo de produção, o canudo, como a gente está vendo aqui, além de biodegradável, ele também é comestível. E já que é assim, eu vou provar, né? Olha só, vou pegar aqui. Primeiro tomar o suco, claro. Canudo, normal, suco de laranja. Agora sim, vamos lá, vou comer. Quando a gente começa a mastigar, começa a sentir o gosto da fruta. Canudo, o pessoal falou aí de uva, né? De uva, é bom, é gostoso, docinho. A pesquisa ainda está em desenvolvimento. O que eles querem agora é acelerar o tempo de produção. Hoje, leva de 3 a 4 dias. A gente chegou no produto que a gente queria, porém a gente precisa de mais testes, né? Para poder estar aprimorando esse produto, em questão de tempo, dobrabilidade, a questão de textura também. Pensando na sustentabilidade, o canudinho foi o pontapé do estudo que pode render frutos futuramente. Segundo a professora que auxiliou nas pesquisas, o trabalho foi difícil porque não havia nada parecido. Como é um produto inovador, a pesquisa teórica e prática foi muito difícil de ser realizada, né? Até que conseguimos chegar nesse material que ainda precisa de aprimoramento, né? Mas que já está, assim, na frente, né? E o mercado pode absorver ele, né? São as alternativas que começam a surgir por conta das discussões de reduzir a utilização do plástico. Mas como toda novidade, ainda precisa de melhorias. Nós voltamos às ruas para saber se a ideia é interessante. Eu mesmo me atrairia tanto o suco quanto o canudo. Melhoraria até o marketing da empresa. No começo, acho que ia estranhar, né? Mas, para quem gosta de comer, assim, doce, principalmente eu, nós ia tomar e comer ao mesmo tempo, né? O canudo.